É, precisava passar alguém aqui pra ir pra Ribeirão Preto, né, velho? Ontem filmou demais, né? Precisamos de um filme lá em Bauru, a molecada colocou... E a hora que começou a aventar, o telão quase caiu em cima da galera, velho. Aí a gente ficou segurando lá, mas você viu que foi bom aquela posição estratégica, hein? Deu certo, tem que ficar segurando. Não adianta só fazer o filme, né? Tem que segurar lá o projetor, dar um jeito, né? Pra molecada assistir o filme. E foi bom porque a gente ficou vendo a galera assistir, né, velho? A gente ficou vendo a molecada, a cara dele olhando, tipo, 60 pessoas. Mais criançada tinha, né? Tinha até gente que passava na rua e parava. É o Rio Verde, é o Luciano que cuida. Foi bom, foi bom mesmo. Ixi, tá vindo um carro aí, ó, vamo ver. Vamo lá pra Ribeirão, mas ninguém para, né? Abelzinho, opa! Vocês tão querendo carona? Tô indo pra Ribeirão Preto. Pra Ribeirão, eu também vou pra lá. Vem com a gente. Opa, demorou, eu posto com vocês? Vamo lá, vamo lá. Vamo? Vamo? Opa, demorou, eu posto com vocês? Vamo? Vamo? Música É 67 figurinhas de definição de lá... Fala, você menino que quer ficar sentado e fala, você menino, não é parada. Sonhar de Guedes, 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 chegar de Guedes, Guedes. Sonhar de Guedes, 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 Guedes.